Hoje eu queria falar um pouquinho sobre expectativas em relação a Montevideo. O que você tem pra fazer ali na cidade? Você tem toda a parte cultural, né? Tem vários prédios históricos, como o Teatro Solis, como o Palácio Salvo, que é lindo demais, é meio que um cartão postal também da cidade. Tem uma visita que eu gostei muito de fazer, a sede do Palácio Legislativo. Eu fiquei impressionada, assim, é muito bonito. Eu gostei muito da visita guiada. Tem uma biblioteca, assim, incrível. É claro que eu não vou aqui falar todas as coisas que tem pra fazer na cidade, porque isso você vai poder depois dar uma olhadinha lá no blog, no Viajante Solo, que vocês vão poder ver as atrações e mais detalhes, ver se tem a ver com vocês ou não. A cidade oferece muitos cafés, muitos bons restaurantes, pra você experimentar a culinária, o Guaia, excelentes carnes, os vinhos. Existe também como complemento a cidade de Montevideo, você visitar as vinícolas, que são ali próximas da cidade, ali na área de Canelones, de maio, que foi quando eu fui. Não é uma época que você vai ver uvas no Parreiral. Então, o melhor mês seria, pra realmente o apreciador de vinho, que é participar da Vindima e de todos os eventos e experiências que as vinícolas de lá oferecem. Poderia programar lá pra março, que é a época da Vindima. Então, tem muitos eventos dessa época. Mas, se você tá mais interessado em conhecer os vinhos, em experimentar os almoços harmonizados, você pode fazer isso em qualquer época. Vocês têm ali uma gama de, pelo menos, umas 18 vinícolas, algumas mais desenvolvidas, eu digo, em termos de quantidade, produção e tal, mais industrializadas. Mas, a maioria bastante familiar, então, com uma recepção mais próxima e tal. Outra coisa que é muito gostoso de fazer em Montevidéu, é você aproveitar a Rambla. É engraçado, porque os uruguaios, eles têm um tipo um kitzinho, aonde vai, né, a água quente e o mate. E eles estão lá, pelo menos nessa época agora, em maio. Imagino que no verão tenha muito mais gente. Tá todo mundo na orla, nas Ramblas, caminhando com seus cachorros, curtindo, pegando um solzinho e aproveitando ali a beira-mar. Claro que no verão, aí você tem a possibilidade de praias incríveis, aí mais lá pro lado de Punta del Este, tem Piriápolis. Aí, eu acho que já precisa de um pouco mais de tempo. Eu diria que é uma viagem mais relax. Ela é menos enlouquecedora quando você vai pra uma grande capital, como Nova York, Paris e tal. Montevidéu é mais tranquila. E eu gostei muito, né, porque foi a minha primeira viagem internacional pós-vacina. Deu pra curtir, sabe? É uma cidade calma e eles são muito gentis, muito educados. Então, eu acho que é isso que você pode esperar do Uruguai. E hoje em dia, eu acho que a tendência é mais essas cidades, né, que te deixam mais tranquila. Porque a nossa vida já demanda tanto, a nossa vida já é tão corrida. Então, destinos, assim como Montevidéu, que te deixam tranquila, que te fazem curtir uma caminhada, um solzinho, uma boa gastronomia, um bom vinho. Eu gostei muito da minha viagem. Recomendo o Uruguai, inclusive, recomendo muito pra quem tá começando a viajar sozinha, né? Pode ser um bom destino pra quem nunca saiu do Brasil. E pra quem tem um pouco de receio em relação ao idioma. Porque os uruguaios são muito solistos, compreendem muito bem o português. Então, você pode esperar uma boa recepção por lá. Eles vão te entender. E, inclusive, lembrei agora que alguns passeios você pode pressionar que você quer fazer em português. Então, excelente destino pra quem tá viajando sozinha pela primeira vez e quer começar a dar uns voos mais internacionais. Eu sou a Denise Toninho, do Viajante Solo. E eu vim aqui trazer, assim, as coisas que eu gostei no Uruguai. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí